Difícil de eu explicar a minha vida Amar o que eu não perdo Descubrir o que eu não quero amar E não me dá A minha vida não pude O que eu não zoro A minha vida eu não escribe Não me imporo A minha vida eu não me amo Eu ligo Escute o absurdo Triste e drogado, com o espírito apagado Pidendo que o ajudem nossos ancestros Ancestros É bom ter um nosso esvague 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 É bom ter um nosso esvague